Tem crescido o número de pessoas que conseguiram a cura do coronavírus em todo o país. Em Sergipe, grande parte dos pacientes tiveram a recuperação em isolamento domiciliar. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. O último levantamento aponta que 482.102 pessoas já foram curadas em todo o país, enquanto que 448.292 estão em acompanhamento médico. Ou seja, o número de curados de covid-19 é 7,5% maior que os casos ativos no Brasil. Já em Sergipe, o último boletim epidemiológico revela que, até o momento, 6.912 pessoas já foram curadas. Grande parte dessas pessoas tiveram formas brandas, formas mais leves e fizeram seu acompanhamento todo no domicílio. E a cura delas se dá quando melhoram os sintomas e passam os 14 dias de isolamento domiciliar. E, além disso, temos a cura daquelas pessoas que precisaram internar. O representante da Secretaria de Estado da Saúde acredita que o número de curados em Sergipe é ainda maior. A Secretaria de Estado só divulga o número de curados quando o município realmente certifica que aquelas pessoas estão curadas. Por isso que a gente diz, esse número pode até ser um pouco maior do que isso. Mas a gente só divulga quando essa informação chega oficialmente vindo das Secretarias Municipais de Saúde. No Estado, 41.589 exames foram realizados até o momento. Desses, 22.704 foram negativados. 526 pacientes estão internados, 208 em leitos de UTI, sendo 101 na rede pública e 107 na privada. Em leitos clínicos, são 318 pacientes, 221 na rede pública e 97 na privada. A Secretaria da Saúde de Aracaju afirma que, na capital, o índice de pessoas recuperadas é de 56%. O que demonstra é que uma grande parte da nossa população que está infectada pelo coronavírus, ela tem conseguido fazer a sua recuperação e isolamento domiciliar. Atualmente, as taxas de internação estão girando em torno de 10%. E muito mais concentrada naquelas pessoas com comorbidades e com idades acima de 60 anos. Como a gente não sabe que existe, e não tem certeza, que existe uma imunidade permanente, é importante que a pessoa continue se protegendo e protegendo os outros. Utilizando máscara e higienizando as mãos sempre e muitas vezes ao dia. E a palavra é cooperação.